Onde é que é hora? Que tu só vai pensar Pule na cabeça e saca É louco, parece que é uma loucura Morena, vem a meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver, deixa o futuro Parece que é uma loucura Morena, vem a meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi É pra quebrar o futuro Vamos dançar o futuro Oi, 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 oi Seja morena, não foi Ninguém vai dançar o futuro Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Transcrição e Legendas Pedro Negri